A cooperação comercial entre Angola e a África do Sul, cifrada em 29,6 milhões de dólares, está aquém do potencial, considerou hoje, o Administrador Executivo da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a Itaxi, José Sala. Para o responsável, os 12 Estados possuem potencial para estimular o crescimento económico e promover o desenvolvimento regional, criando novos e elevados postos de trabalho para os cidadãos. Falado à imprensa, à margem do Fórum de Negócios Angola e África do Sul, o Administrador Executivo da IPEX avançou que o investimento sul-africano resulta de sete projetos. A IPEX tem registrado no período de 2018 a 2022 apenas sete projetos de investimento de origem sul-africana. Entendemos nós que, sendo a África do Sul parte do bloco económico aqui da SADEC, nosso vizinho, que é bastante reduzido. Temos estado a trabalhar para que as trocas comerciais e de investimento entre os países da região aumentem significativamente. Por sua vez, a representante da congénere da IPEX na África do Sul, o Enxgru, Tatiana dos Santos, indicou que a Delegação Empresarial Sul-Africana está composta por 13 grupos. No evento, o Embaixador da África do Sul, em Angola, Opa Efraim Morarenghe, considerou de excelentes e históricas as relações entre os 12 estados, mas a balança comercial ainda é fraca e precisa ser impulsionada a partir dos foros como o DOAS. Angola e África do Sul, membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, mantêm excelentes relações de cooperação nos domínios político, diplomático, econômico e cultural.